E aí, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo e vou jogar agora um pouco de Knaut, é um knockout, knockout city, é um nome difícil de falar, knockout city, ele tá em beta, é beta aberto, né, é aquele joguinho lá da EA de queimada, né, faz com que eu não vi assim ele, não é muito bom atenção, mas tá dado a testar, né, ver qual é que é do jogo, pode ser bem divertido, ó, dá uma bola, joga uma bola, pega uma bola, é bem intuitivo, né, tem que manter o RT para carregar o arremesso e soltar o RT para arremessar, e o RT é para pegar a bola, beleza. E aí, eu sou seu humilde DJ, meia essa mensagem do meu estacionamento na Terra, direto em seus olhos, eu vou jogar apenas as tráqueiras mais caladas, enquanto você praticar seus movimentos em sua própria personalidade, experimentar suas tráqueiras no TARGET DUMBIE, ou logue para o RadioBot para acessar para programas mais profissionais de treinamento, ou, se você acha que você está pronto, abrindo o menu e pôr em um match, e mostre-nos o que você tem! Vou jogar uma partida logo, vamos jogar uma partida direto, vamos jogar uma partida direto. A gente vai ver como que tá, né, a conexão, ó, tem, tá com ela mesmo? Olha, achou rapidinho, hein? Legal, o pessoal tá pedelhão, o pessoal tá curtindo o jogo, né? Foi bem rápido, deixavam puxar a partida, né? Ah, beleza, vou começar. Eu queria que tivesse uma legenda. Depois eu vou dar uma olhada nas configurações, pra ver se você colocar uma legenda aqui. Bacana. Ó, tá dando um lagzinho. É que não tá mostrando direito, mas... Tá com... Atô! Ha, ha, ha! Legal. É... Opa! Eita, parai. Vou fudir. Vou pegar uma bola especial aqui, ó. Colorido. Ah, os dois pegaram um. Ah, merda. Ah, fiquei preso. Aquela bola que eu peguei, eu fico preso nela. Bola especial. Vem, vem, vem. Tomou. Matei o pentelho. Pô, parece que tu achou mais divertido do que eu imaginava. Ei, peraí. Ah! Neta. Ah, não, não, não. Vai cair. Não, não, não. Toma. Caramba. Vagru. Deve dar uma volta assim, né? Nossa. Mas o time tá ganhando. 7x2. Ah, essa bola que prende. Legal. É a bola da polícia, né? Ah, porra. O cara bateu nele bem na hora que eu joguei. Ah, não catou a bola. Ah, tá preso o outro lá. Toma. Ah, não. Ai. Tomou, tomou, tomou. Pegou. Pegou. Ae. Caramba. Esse que foi jogado. Eu prendi ele e o outro jogou. Puf. Jogou. Ficatou. Pô, legal o joguinho. Bacana. E foi de lavado, né? 10x3. Legal, legal. Não. No trailer que mostrou, eu achei muito simples o jogo, né? Mas agora jogando, ele tem uma dinâmica bacana até. Tomara que tenha outras bolas especiais. Eita. Tem mesmo. Explodiu ali. Toma. Ae. Um já foi. Eita. Ele tá preso, né? É, ele ficou preso. Opa. Cadê o pessoal? Ah, tá ali. Tava um lagzinho aqui, mas... É beta, né? Então... A gente... Opa. Pedi aqui. Ah, meu deus. Não. Opa. Puta. Cai. Puta aí. Foi foda, hein? Será que contou pontos pra eles? Que eu não reparei agora. A pontuação. Toma. Pega a bola. 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 Ae. 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 Ganhando. Será que a bola é diferente? Acho que não, né? Ae. 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 Se a gente jogar muito longe... A velocidade da bola dá pra pegar, né? Ae. Prendeu. Ae. Vai, vai. Joga ali. Joga ali. Isso. Jogou o dosha. Tem isso aí também, né? Acho que a gente tem que ver. Alguém pega essa bola aí? Eu pego então. Peguei. Tem que ver a... A inércia da bola. A velocidade, né? Que você vai jogar. Se eu jogar ela muito longe do inimigo... Não adianta, né? A velocidade vai dar pra ele pegar. Ah. Já venceu. Curti. Legal o jogo. Legal. Não sei... Acho que ele vai ser pago, né? Mas... Isso tá bacana o jogo, pô. Se for um joguinho assim, tipo... Sei lá. Cem reais pra baixo, né? Se eu curte multiplayer. Pode ser até interessante. Vou pegar os outros mods daqui. Ahn... Vou focar de personagem. Vou colocar o roqueiro aqui. O vocabili. Ah, agora tá com poucas... Com menos. Acho que é mais... É... Pessoas, né? Time, né? Não, acho que é três mesmo. É três. Deixa eu ver aqui. Menu. Estatísticas. Corações. Ah, legendas. Legal. Deixa eu ativar a legenda. Beleza. Vamos ver se vai ter mais um... cenário diferente. Vamos ver se vai ter mais um... cenário diferente, né? Vai ser um mapa. Aí depois dessa partida eu vou ver se... Se eu consigo achar outros modos, né? Ah, legal. Outro mapa, ó. Bacana. Estou bem de lag aqui nesse mapa aqui. Tá bem bizarro aqui. É que a minha tela tá bem... Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Tá vendo? Ali que aparece... É... O sinalzinho do Wi-Fi, né? Mostrando que tá meio zoado. Agora tá melhor. Ah, eu fui pego. Nossa! Foi uma bola só e eu morri? Será que quando tá muito perto uma bolada já mata? Já derrota, né? Ah, legal, ó. Usar um... Opa! Pega ali! Aqui... Boba cola! Ah! Caralho! Sai! A bola aí, aqui. Esqueci que eu sou azul, tava meio confuso no começo. Aí pegou! Caralho! Ah, meu Deus, cadê a bola? É muito otário isso, prende a pessoa e joga fora. Caramba, meu time não tá ruim, hein? Tá muito melhor com outro time ali. Prendeu? Não! Ah, dá pra dar um empurrão, legal. Tinha parado nisso. Ah, deu assistência pra algum amigo. Aí pega a bola. Toma. Ai, caralho. O lagzinho aqui tá falhando. Ai, foi mal. Toma. Tá bom aqui, tá bom aqui, não. Puta, o lag tá complicado aqui. Beleza, não pegou. Caralho. Ah, acredito. Essa foi, essa... Essa aqui foi complicada, hein? Se eu consigo aqui. Se eu consigo aqui. A gente pode empurrar uma pessoa, né? Bonito. Toma! Ué! Ah, era azul. Você que era inimigo. Ai, caramba. Ah, jogou fora a bola. Opa. E aí, toma. Ai, toma. Ai, cai. Caralho. Uh, merda. Tá descado. Tá tudo ali, ó. Foi porrada mesmo que eu morri ali. Não entendi. Foi porrada, foi a bola. Ah, tem uma bolinha aqui. Deixa eu pegar. Ah, tem uma bolinha aqui. Deixa eu pegar. Ah, caramba. Eita, pô. Foi uma bola aqui, explosiva. O que é que faz essa? Ah, perdi. Essa batida não foi boa, né? Mas também... Como vocês podem ver, tava caindo bastante. Ah... Não tá... Caraca na internet. Tava tendo muito lag, né? A minha atrapalhou bastante. Na primeira partida foi até tranquilo. Teve um pouquinho de lag, mas foi bem raro. Esse aqui teve bastante. Mas tudo bem. Confesso que foi ruim mesmo, né? Eu e meu time não estavam muito bons, não. Ah, deixa eu sair aqui. Quero ver se tem outros modos liberados nesse beta. Ou é só esse modo mesmo. Ah, por aí. Vou voltar a esconderijo. Vai, vamos ver. É um jogo legalzinho. Eu tô curtindo ele. É... Precisa ver como vai ser a questão de conteúdo. E de mapas e tal, né? Ah, esconderijo. Tá vendo? Tô meio zoadinho aí. Conexão. Deixa eu ver aqui. Menu principal. Para personalizar. E sempre se lembra de abrir contratos para ver os desafios de hoje antes de jogar. E aí, tá? 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 É... Bacana. Personalização. Ah... Reputação... Ah, vai ganhando Bezinhos Ah, vai ser dia 21 Vou lançar o jogo Vou jogar mais um aqui Ah, olha só os modos Tá, o cara pode falar, pelo amor de Deus Partido de rua Aproveite uma variedade divertida de opções de partida Experiências alucinantes que mudam A cada poucas semanas e nunca penalizam você por perder Deixar o lugar perfeito para passar o tempo com os amigos e colegas de equipe Aprofissuar suas habilidades ou completar contratos Beleza Seria um casual, digamos assim, né? Partidas da liga, disputa partidas ranqueadas E conquista a vitória em opções de partidas Que exijam habilidade, estratégia É, um caso aqui Teria... Ah, beleza, nocaut de time E confronto Ah, tem que estar na reputação 5 Para poder jogar Vou dar mais uma partida aqui A ver se eu... Me dou melhor Parece que estou mais estabilizado aqui na conexão, né? Não estou vendo mais o iconzinho ali de Wi-Fi falhando, né? Beleza Ah, está aparecendo o icon ali Ixi, olha Caramba É complicado com um negacinho Vamos tentar, né? Vamos fazer mais uma partida aqui Meu Deus Vai ser bem complicado Ah, caramba Oh, filho da puta Não Toma Toma Ah, caramba Falando de longe Ah, entendi Olha só que legal Se eu passo para um colega A... É a maior velocidade Ai, ai, ai Estou preso, estou preso, estou preso Estou preso, estou preso Aí, eu soltei Ai, tomei Então, tem que... Então, tem que... Se eu passo para um colega Tipo, já... É... Aumenta a... A velocidade, né? O... O impacto, né? Vai ser interessante Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Oh, merda Parece que as vezes tem... Tem ataques que só um já... Já me derrota Ah, foi bem no cano ali Beleza Tava tentando dar umas porradas ali Não deu certo, meu Ah, deu assistência pro outro Caramba Caramba Burrão eu, hein? Ah, não já era Ah, não já era Ah, tá... Cara, você está aprendendo demais A... Fricção aqui, ruim As partidas são bem rápidas, né? Caralho, tomei aqui Ah, não Queria dar um empurrão nele Não consegui Vou tentar fazer o seguinte Tentar... É... Pegar a bola de volta, né? Quando é que tentar Me atacar Opa Pegar a bola Ai, caramba Pegou Olha como ele pegou Foi mais... Foi mais forte o... O ataque, né? Eu acho que é isso que está acontecendo Alguém joga a bola E aí... Caralho Não, não Cheguei 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 Ah, merda Vem Toma Vai, joga Joga aqui Ai, caramba Olha, o lag me atrapalhou Não, não Dica Ah, não O lag tá foda aqui É, jogou ele Vai joga Não Vai joga Ai que filho da puta jogou mesmo Ai caralho Não Aí Fugi Peguei Ai mano Ah foi dois é foda Caralho que eu tenho que jogar e jogar aqui Ficou mais interessante O combate ficou mais interessante Esse contra-ataque Tomei Ficou vermelho porque alguém está querendo me atacar Ah Eu não fui tão bom nessa partida Mas eu entendi um pouco mais do jogo Ficou mais interessante Ah tem mais uma Esse aqui tinha acabado Acho que no empate Apenas Apenas Caralho Meu Deus nossa peguei ai o outro nem vi e 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 caramba ai caramba pode 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 ai ai e 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 bacana bom e vou serrar o vídeo por aqui é que depois jogar bastante jogo né é um jogo legal eu me surpreendi com ele pensei que ia ser bem simples assim na sua essência né no seu conceito e divertido só por É bacana como ele funciona. Ao mesmo tempo que ele é simples, ele tem as suas mecânicas que dão uma complexidade interessante. Tipo, o lance de você jogar a bola para o seu amigo, faz com que a bola que foi repassada tenha mais força. A mesma coisa com a bola do inimigo. Se o inimigo joga a bola para você, se eu pegar de volta, na hora que eu jogar de volta para ele, vai estar com mais força, mais poderosa. Então, isso cria um combate bem dinâmico e interessante. Bom, vou ficar de olho nesse jogo aí, vamos ver se vai ter mais uma beta e vamos ver como vai ser o jogo final. Eu acho que o que ele precisa ter são mais bolas de efeitos diferentes. E talvez mais alguns modos, pelo menos aqui na beta são dois modos, 3 contra 3 ou 1 contra 1. Acho que seria legal se tivesse alguns modos que brincassem um pouco mais com isso. Mas, sei lá, vamos ver o jogo final, né? Então é isso aí, né? Se você gostou do vídeo, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva aqui no canal, se você quiser. Eu sou o Guilherme Garcia e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!